vamos começar então gente aqui o meu plano já está arriscado então eu vou começar aqui fazendo aqui o fundo dele eu vou usar aqui vou estar usando aqui o verde pistache vou pegar aqui contornando e puxando que a gente vai pegando a tinta como todos já que me acompanha já sabe eu uso a tinta direto já da tampinha e que a gente vai passando a tinta e puxando ela para espalhar bem aqui a distância que a altura que vocês quiserem fazer até embaixo até no canto isso aí fica a critério de cada um tem quem prefere fazer menor tem quem prefere fazer maior aí vai do gosto de cada um que tiver fazendo em seu plano né e contornando aqui o risco aqui da cenoura e a gente vai puxando e preenchendo aqui esse espaço até uma altura aqui e aqui esfumando bem para ficar bem espalhadinha tinta aqui eu vou vir com o verde oliva e nós vamos pegar aqui ó fazendo a sombra escurecendo para fazer o efeito da sombra aqui da coisa do balde aqui né que ele tá que o coelhinho está então eu vou puxar aqui contornando a cenoura aqui novamente novamente com o verde oliva da mesma forma que a gente fez com o verde pistache eu vou fazer aqui com o verde oliva e passar aqui contornando todo aqui o risco da cenoura e a gente vai aqui espalhando bem aqui o verde oliva para ele mesclar bem aqui no verde pistache que tava por baixo e aqui eu vou vir com o sépia e vou dar uma reforçada aqui na na sombra vou dar mais uma escurecida aqui ó e aqui entre as duas cenouras aqui eu vou dar mais uma escurecida também e aqui com a tinta branca eu vou dar umas batidas pegar aqui a tinta branca eu pego como eu já ensinei em outro vídeo eu pego a tinta branca e vira o pincel com a tinta do lado de cima do pincel eu vou fazer essas batidinhas aqui no pano pra dar uma clareada aqui isso aqui é bem aleatório não tem o lugar certo pra fazer não se vocês quiserem fazer mais pode fazer mais se quiser fazer menos faz menos só pra dar uma clareada mesmo dá um efeito bem bonito no pano isso aqui eu gosto muito eu faço eu utilizo muito isso aqui na tanto nas fraldas quanto nos panos de prato qualquer pintura que eu faço assim que tem assim essa parte do chão eu gosto de fazer esse efeito aqui eu vou ali no secador de cabelo dar uma secadinha nessa parte pra gente vir fazer o sombreado em volta do desenho prontinho prontinho com essa parte aqui seca nós já vamos fazer aqui o sombreado em volta aqui de todo o desenho eu vou estar usando aqui a cor pêssego pra fazer esse sombreado mas quem quiser utilizar outra cor fica à vontade aqui a gente vai contornando o desenho e espalhando bem a tinta pra não ficar grosseiro pegando bem aqui os cantinhos meinho aqui eu vou levando aqui os dois lados e a gente encontra aqui em cima aqui no mesmo sistema que foi feito aqui embaixo a gente vai contornando e espalhando bem aqui a tinta pegando bem aqui a tinta pegando bem aqui os cantinhos meinho aqui preenchendo tudo pra depois a gente pintar o desenho aqui dentro né então a gente vai levar aqui em volta tudo contornando o desenho e esfumando bem aqui a tinta e todo ele aqui eu tô usando um pincel de número de numeração maior mas quem quiser usar um menor aí também fica à vontade gente eu quase não passo numeração de pincel nos meus vídeos porque eu não acho que tenha regra de número de pincel não gente eu não passo porque cada pessoa adapta uma numeração cada pessoa é na hora assim conforme a pessoa vai vai pintando vai adquirindo mais confiança vai se sentindo mais à vontade a pessoa vai trocando a numeração do pincel ou se adaptar com aquela numeração fica com aquela mesmo não tem que ter uma numeração específica eu gosto de pincel assim pincéis números maiores pra espaço maior eu uso pincel maior pra detalhes menores a gente já pega um número menor de pincel mas não tem aquela regra de ter que numeração porque eu tô usando um certo número de pincel a pessoa que tá aí do outro lado que vai me seguir tem que também usar aquele mesmo número não tem essa necessidade não só e fica a critério de cada um vai da habilidade do de cada um aí que tem pessoa que às vezes ele se adapta melhor com um pincel mais de número maior um pincel mais grosso já tem pessoa que prefere um pincel mais fino né então fica aí a critério de cada um então façam como vocês acharem melhor o importante é tá fazendo aqui agora eu vou começar a pintar o coelhinho e eu vou entrar aqui com clareador em color vou tá fazendo aqui toda a base com clareador em color quem já me segue aí há mais tempo sabe que eu utilizo clareador em color em todas as minhas pinturas e eu já uso ele direto aqui no no risco que eu tô pintando eu já venho já passo ele aqui preenchendo o espaço que eu vou tá pintando e depois eu já venho com a tinta por cima vou passar aqui em um certo um determinado espaço a gente pinta ele depois eu continuo pra frente pra não secar que aqui tá muito calor é se eu vier com clareador preenchendo toda parte até eu terminar de pintar já vai ter secado então aqui eu vou vir com o branco e vou contornar aqui a orelhinha dele vou pegar de fora pra dentro vou vir puxando aqui aqui na patinha dele também eu já vou fazer aqui o detalhe em branco e a gente vai preenchendo ele aqui com o branco eu gosto de trabalhar bem com o pincel pra tinta aderir bem nas tramas do tecido e ficar uma pintura boa pra depois na lavagem não desbotar né porque se a gente passar a tinta de qualquer forma não trabalhar bem com o pincel aqui quando lavar ela rapidinho ele vai desbotando ele vai saindo então eu gosto de trabalhar bem com o pincel pra tinta aderir bem ao tecido eu vou pegar aqui o cinza lunar e vou fazer tipo aqui um contorno aqui no rostinho dele aqui no detalhezinho também do dedo aqui da mão eu vou fazer toda a parte de sombra eu vou fazer ela com o cinza lunar detalhe aqui do dedinho dele aqui tem a sombra aqui do rosto dele e da cenoura a gente vai fazendo aqui um contorno eu vou vir aqui novamente com o branco e vou dar mais uma reforçada aqui na parte branca pra definir melhor aqui os detalhes em branco aqui vou vir novamente com o clareador aqui na outra orelhinha dele preencher aqui toda a orelha dele com o clareador já entro com o branco também fazendo da mesma forma que eu fiz do outro lado pegando aqui de fora pra dentro e preenchendo aqui com o branco já venho com o cinza lunar fazendo aqui o detalhe aqui da sombra e novamente clareando com o branco e novamente clareando com o branco o branco é porque a gente está em construção aqui em cima e as vezes sai algum barulho aqui eu coloco uma música de fundo pra camuflar um pouco dos barulhos que aqui tem muito barulho aqui em volta mas as vezes acaba saindo algum barulho aí vocês não reparam não aqui eu vou vir com o rosa chá e vou fazer aqui um pouquinho aqui um detalhezinho aqui da orelha vou passar bem de levinho aqui o rosa chá fazer um detalhezinho um pouquinho de rosa aqui aqui eu já vou vir com o sépia novamente quem me acompanha mais tempo já sabe que eu vou eu acostumei fazer assim é um jeito que dá que eu gostei de trabalhar eu já vou eu venho levando junto a pintura já com o contorno já pronto eu já vou pintando e contornando ao mesmo tempo então aqui eu já vou fazendo aqui uns puxadinhos uns pelinhos né fazer um contorno assim a gente pega e vai puxando pra fazer uns pelinhos nele aqui que eu quero fazer um coelhinho peludinho e assim eu vou fazendo em toda parte que eu já pintei isso aqui é uma é bem rapidinho que a gente vai quem não tem muita prática pode fazer com mais cuidado com mais delicadeza eu já tenho mais prática que já já pinto há muitos anos então eu consigo fazer um pouquinho mais rápido mas quem não tem muita prática aí pode fazer com cuidado devagarzinho aí para ficar um contorno bem bonitinho aqui eu vou fazer um pouquinho bem bem ralinho só para dar um formato aqui no rostinho para na hora de pintar ficar mais fácil para gente achar que o risco que foi feito aqui a outra mãozinha dele para vocês não perderem aí os detalhes do risco gente deixa o desenho o risco que vocês utilizarem aí a folha com o risco que vocês tirarem o desenho deixa do lado para vocês e se orientando né pelo desenho as vezes depois que pinta a pessoa perde tampa né os risco que estava ali por baixo e a pessoa perde o rumo ali então é bom deixar a folha com o papel do lado do risco do lado vai se orientando por ele eu vou lá no ferro no perdão no secador de cabelo secar essa parte para mim voltar e finalizar o rostinho dele aqui vamos dar continuidade então agora fazendo finalizando aqui o rostinho aqui o clareador incolor tem uma cenoura aqui no rostinho dele eu vou deixar ela para depois vou deixar para fazer ela quando eu for fazer as outras que está espalhada aqui aí eu já faço todas de uma vez só então eu vou fazer o rostinho dele e deixar a cenoura para pintar depois vou vir aqui com o branco ele tem um detalhezinho aqui no cabelo dele aqui uma franja mas eu não vou fazer ela porque eu vou fazer outro detalhe aqui depois então eu vou passar aqui eu vou eu vou encobrir ela vou cobrir todo de tinta branca porque eu não vou fazer esse detalhe eu vou mudar aqui vou fazer diferente eu andei me assumido do canal gente é teve pessoas comentando perguntando o que tinha acontecido porque eu parei de postar vídeo eu tirei os dias de férias para dar uma descansada para dar uma organizada e foi onde onde eu fiquei sem postar vídeo por esses dias mas já estou de volta já descansei já botei as coisas em ordem já estou renovada bateria recarregada pronta para trabalhar novamente aí cheguei tinha muita muita encomenda para fazer que foi ficando né dos dias que eu fiquei de férias e nessa correria nesse corre corre não consegui gravar vídeo para botar aqui no canal aí tive essa encomenda de páscoa aproveitei que já tá na véspera né chegando aí a páscoa e resolvi gravar tá meio corrido aqui mas tirei um tempinho para gravar eu pintando ele aqui e postar aqui para vocês espero que ajude alguém aí que esteja aprendendo que tem alguma dificuldade espero que tenha aí alguma dica alguma coisa que possa ajudar aí os os iniciantes na pintura se tiver alguma dúvida pode deixar nos comentários que eu vou estar ajudando a todos aí sempre que me deixa um comentário alguma dúvida eu tô sempre ajudando sanando as dúvidas de vocês aí tem muita gente que às vezes tá chegando agora né tá começando quer um artesanato para passar o tempo para ter uma renda complementar ou às vezes até uma renda única né o artesanato é uma coisa bem legal para quem quer ter uma uma fonte de renda em casa quem não tá podendo sair para trabalhar quem tá desempregado ou às vezes até como terapia mesmo as vezes eu penso em parar com canal porque é muito corrido para mim é muita coisa às vezes eu não consigo tirar assim um tempo para gravar os vídeos mas é tanta gente que aparece me pedindo que quer aprender que quer um passo a passo de alguma coisa tem alguma dúvida então eu acabo voltando e postando vídeo quem tiver aí também sugestões de vídeo qualquer coisa que vocês quiserem aprender que seja coisa que eu saiba fazer pode deixar aí pra mim que eu vou estar procurando gravar para deixar aqui pra vocês as vezes pra gente é uma coisa simples mas a gente nem imagina né que tem pessoas que tem dificuldade em aprender tem pessoas que às vezes é não consegue tem sei que tem muitos canais aí tem muita gente que ajuda mas cada pessoa tem um jeito diferente de explicar de passar né o que sabe cada um encontra as vezes as vezes assim se adapta melhor com a forma de uma certa pessoa não sei ensinar muito bem não tem muita muito jeito para ensinar mas eu tento passar assim o máximo que eu consigo para quem tem dúvida e espero de coração que esteja ajudando alguém gente aqui vou fazer a gente já vem fazendo aqui o detalhe contornando aqui o detalhe aqui do do focinho dele já vou contornar aqui e depois eu já preencher ele com tinta ele tem aqui fazer aqui o bigode dele né e aqui tem a boquinha vou aqui com a tinta branca fazer os dentinhos dele eu vou pegar ali a tinta para fazer os olhinhos que eu tinha esquecido de trazer ela para cá e aí eu vou fazer aqui o narizinho dele com a cor cerâmica preencher ele aqui vou vir com o branco e vou fazer aqui um um puxadinho em branco dá uma clareadinha aqui em cima e aqui já vamos fazer os olhinhos eu vou vir com o branco preenchendo toda essa parte aqui de fora vou estar usando aqui também o azul caribe e aqui com o sete eu vou fazer aqui essa parte do olhinho porque eu não uso preto gente já me perguntaram se eu uso preto porque que eu não uso preto para fazer os olhinhos assim é tudo que eu é difícil eu usar alguma coisa assim eu fazer algum olhinho preto geralmente eu uso sépia eu não não me adapto com o preto para fazer olhinhos eu acho que fica muito escuro eu não consigo tem alguns que eu faço é alguma exceção é muito difícil as vezes só dá assim as vezes quando eu estou fazendo mickey a mini quando eu estou pintando algum assim algum desenho específico eu uso mas não são em todos não a maioria eu gosto do sépia aqui já vou contornando já vou fazer aqui também os cílios aproveitar aqui que já estou fazendo e a pintura já está molhada ainda né e a gente já puxa os cílios aqui que ele já sai pronto aí com o branco eu vou fazer aqui um pontinho de luz aqui nos olhinhos vou dar uma clareada aqui na parte azul fazer aqui um pontinho de luz também para feita feito essa parte gente eu vou ali no secador secar essa parte e volto para a gente da continuidade vamos fazer agora a cenoura vou começar fazendo essa aqui de cima do rostinho dele eu vou vir aqui eu usei o clareador como base né como a gente já estava fazendo e agora eu vou vir é eu estou usando aqui a tinta laranja vou vir aqui com ela preenchendo que todo esse espaço aqui da cenoura vou vir aqui com o branco e já vou fazendo aqui clareando aqui a parte branca aqui a parte de cima da cenoura já venho aqui com clareador a perdão com sépia e já vou contornando fazendo aqui o contorno e já a gente já vai finalizar essa cenoura do rostinho aqui os detalhes que a gente faz também bem aleatório aqui eu vou puxar os raminhos vou pegar o verde oliva vou dar umas batidinhas aqui fazer um detalhezinho com o branco vai dar uma clareada aqui vai ficar bem bonitinho tem algumas sugestões de vídeo gente que me pediram aí eu já estou providenciando para os próximos viu gente eu esqueci não eu vou encerrar esse vídeo por aqui e vou dividir ele em duas partes para não ficar muito longo se não fica também muito cansativo né então eu vou finalizar essa parte por aqui e faço uma segunda parte pintando o restante e finalizando então é isso gente agradeço todos que ficaram comigo até aqui peço que curtam compartilham se inscrevam aí no canal para dar uma força comentem aí o que vocês acharam se tiverem alguma dúvida alguma sugestão alguma crítica construtiva pode deixar aí para gente que é muito bem é bem vindo né todo tipo de ajuda aí no canal é bem vindo então é isso peço aí que quem gostou me acompanhe novamente acho que amanhã eu já consigo postar o outro vídeo da segunda parte terminando finalizando ele e é isso gente assim que der eu volto com mais vídeos para vocês aí agradeço a todos que ficaram até aqui um forte abraço fiquem todos com Deus e aí e aí e aí e aí e aí